Eu diria que eu estou na mesma posição que estava antes, uma posição de querer diálogo, de querer uma conversa mais aprofundada. As duas medidas provisórias estão em vigor. Agora nós precisamos saber, com esse resultado, o que é possível fazer? Será que vai ter uma sinalização positiva agora para a questão de uma solução, inclusive definitiva, nessa guerra fiscal, a questão do ICMS? O meu estado, por exemplo, tem uma preocupação central. Mais do que a questão do indexador da dívida, é a convalidação dos benefícios. Então, portanto, o meu estado, o estado da Bahia, opta por uma negociação. Não tem nenhum problema. Mas desde que a gente tenha a certeza de que esse processo terá uma data, terá um prazo e terá principalmente uma finalidade. Então, esse é o caminho. Eu acho que essa audiência aqui serviu para a gente, primeiro, ouvir de forma agora mais consistente o que pensa o ministro da Fazenda, acerca da situação, acerca do ajuste e até quais são os caminhos para a saída.